Eu fui ministro de educação, eu fui reitor da USP, fui secretário do meio ambiente e quando você sai de um lugar desses, as pessoas não ficam às vezes tão contentes porque durante o exercício da função você tem que tomar medidas que às vezes não são muito simpáticas. Mas aqui, eu estou aqui há três anos e o pessoal fez uma homenagem para mim e foi extremamente simpática. E me deram um presente maravilhoso, que é o único presente que me comove, que é uma bela garrafa de vinho. De manhã, eu fico em casa e vou no clube. Chova ou faça sol. Provavelmente a forma física que eu consegui manter ao títulos de 90 anos se deve a isso. E à tarde eu venho aqui para a FAPESP e é uma organização muito importante porque ela é, digamos, a espinha dorsal da atividade de pesquisa das universidades do estado de São Paulo. À noite acaba a atividade acadêmica também. Não, aí é o usual, né? É jantar, o jantar fora, o cinema, o vinho é uma constante. Há mais de 20 anos, ainda mesmo que eu bebo minha taça de vinho diária, uma taça, nada de exageros. Eu leio muito, muito. Não só relatórios técnicos, etc., e tal, mas eu leio literatura. Até aos 18, 20 anos, eu li os clássicos todos. Eu gosto de música e assisto televisão de boa qualidade. A vida familiar foi uma vida tranquila. O que me permitiu me dedicar à atividade universitária, que é uma atividade de pesquisa que eu não larguei a vida inteira. Inclusive, quando eu fui ministro, reitor, as minhas pesquisas continuaram. Ser professor é uma coisa muito difícil. É como ser o ator de teatro, viu? Cada vez que você dá aula, é como você entrar num palco e ter que captar a atenção dos estudantes. Eu sempre fiz um grande esforço de ser um bom professor. É difícil. Eu era conhecido como uma pessoa que dificilmente dava mais de nove ideias, provavelmente nunca. Isso continua até hoje com os exames de mestrado, com as bancas de mestrado e doutorado, viu? É muito difícil que eu dê a nota máxima para alguém. A reitoria é o emprego mais interessante que existe no Brasil. A reitoria é da Universidade de São Paulo, é claro. E depois eu fui ministro de Educação. Eu não tenho muita saudade desse ministério, porque a educação no Brasil é complicada demais. Não foi um bom período. E eu também fui ministro no período do Collor, que foi um período muito conturbado. E depois eu fui secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, que foi interessante. Eu fiz... Era escola pública, no Rio Grande do Sul. Meus pais eram imigrantes, pobres, vieram. Isso em 1900, quando eles vieram para o Brasil. Mas a escola pública era muito boa. E quando eu completei 17 anos, eu queria ir para a melhor universidade do Brasil, que era a USP. Então, nós viemos para a USP e fiz o vestibular para a Química. Porque eu estava interessado em entender as estruturas da matéria. Eu entrei na Química e fiquei quase um ano na Química. Quando eu percebi que eu não devia estar lá, eu devia estar na Física. A cidade universitária era uma lamaçal inacreditável, né? Mas inacreditável, né? Você não conseguia entrar dentro da cidade universitária, porque era lama para todo lado. Hoje é uma cidade belíssima, né? Uma área belíssima, né? O papel da universidade em geral é criar gente competente que possa tocar uma sociedade moderna. A minha visão da USP é de que, além disso, ela precisa trabalhar na vanguarda da ciência e da tecnologia. Isto é, verificar o que está acontecendo no mundo e desenvolver coisas que, às vezes, a gente desenvolve aqui que não desenvolvem no resto do mundo, né? É o que eu aprendi ao longo dessa vida, viu? Isso eu quero deixar registrado, é uma oportunidade, viu? É que eu acho que o único critério que a gente pode aplicar, viu? É o da meritocracia, viu? É a única maneira de você primeiro selecionar os melhores e de estimular os que não são melhores a se tornarem melhores, viu? Oi! 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 Amém.